Estou aqui na Delegacia Regional de Santo Inês, onde foi apresentado o José Cláudio Silva, conhecido como Cadico. A prisão do Cadico foi ontem, por volta das 6 horas da manhã, na cidade de Garapé do Meio. Agora o porquê da prisão do Cadico? O Cadico é acusado, na última sexta-feira, dia 8, ele juntamente com o Willas Santiago Barbosa. Os dois pegaram uma motocicleta na cidade de Monção, na noite da última sexta-feira, dia 8, foram até um comércio de um senhor, o idoso, conhecido como Antônio Pascual dos Santos. No momento, eles roubaram, fizeram um assalto, em seguida efetuaram um disparo contra o senhor, que em seguida foi a óbito. A polícia civil da cidade de Monção ficou sabendo do caso, um policial, investigador, saiu de uma captura. Já na saída da cidade de Monção, encontrou dois elementos numa motocicleta na mesma característica dos supostos assassinos do senhor Pascual. No momento, o policial pediu que eles parassem, eles empreenderam fuga. Foi aonde houve uma troca de tiros. Na troca de tiros, tombou, no momento, o Willas, o Willas Santiago Barbosa, tombou. E o condutor da motocicleta evadiu do local. Foi no momento que o policial civil pediu o apoio da polícia militar da cidade de Monção e também da cidade de Garapé do Meio. Quando a viatura chega no local, adentraram o mato, foi encontrado um revólver calibre .38 e o Willas já estava agonizando dentro do mato. Em seguida, saíram em perseguição atrás do outro acusado, que segundo informações da polícia civil, trata-se de José Cláudio Silva Ocadico. Quando foi na manhã da quarta-feira, seis horas da manhã, a polícia militar recebeu uma informação que o Cadico estava pela região da cidade de Monção. De imediato, prenderam o mesmo e encaminharam para a delegacia regional de Santo Inês. Mas quem vai falar conosco sobre a prisão do Cadico é o sargento Ítalo, que foi quem esteve na operação. Através de uma informação, que a gente tivemos via telefone, uma denúncia, que ele estava vindo aí na estrada vicinal da Goiaba para cá. Umas seis horas da manhã, mais ou menos, entendeu? Eram umas seis horas e a gente saiu em diligência. E eu e o comissário Daniel saímos na diligência e conseguimos capturar o mesmo. O conhecido como Cadico, né? Que ele foi envolvido aí no latrocínio, que houve em Monção, entendeu? E um assalto em Pio XII, onde ele conseguiu fugir da polícia de Pio XII, onde foi baleado. Nesse assalto que houve em Monção, que vitimou o senhor Antônio Pascoal dos Santos, no momento da perseguição de um policial civil, também tombou o Willas Santiago Barbosa, foi isso? Foi isso. E ele está sendo acusado de estar com esse urino, né? Nesse dia lá do latrocínio, que esteve lá com um comerciante lá em Monção, entendeu? Onde empreenderam fuga, depois do latrocínio, do roubo, empreenderam fuga, vindo para o sentido de garapé do meio. Então, deram de frente com a polícia e onde houve troca de tiros e chegou um elemento a tombar, entendeu? Um elemento do que estava na garuva da moto tombou, aonde estava atirando na polícia. E o Cadico conseguiu fugir? O Cadico conseguiu fugir. Conseguiu fugir, disse que veio para cá pular de garapé do meio e ficou na Vila São Marco. Hoje, já na manhã de hoje, seis horas da manhã, na manhã da quarta-feira, a polícia militar da cidade de garapé conseguiu avistar o mesmo e foi preso. Sim, conseguimos avistar, fizemos a diligência, conseguimos avistar na BR-222, onde a gente chegou e prendemos o mesmo. Juntamente com ele tinha uma mulher? Sim, tinha uma mulher. Acho que era companheira dele, estava com várias bolsas e a gente encontrou ainda uma quantidade de maconha no bolso dele e uns dois celulares possivelmente sejam roubados. Ele assume o crime? Sim, assume do celular que ele roubou lá em Pio 12, no assalto que ele fez lá. A gente conduziu ele até a delegacia para ser tomada as medidas cabíveis.